Estamos de volta para o quarto e último bloco do programa Oficina da Mente, hoje falando sobre o medo da morte. E você já pode participar com a gente, corre lá para o Facebook, que ainda dá tempo de ler a sua mensagem aqui no programa. É facebook.com.br tvmundomaior. Deixa a sua mensagem, a sua pergunta, que a gente corre aqui até o final do bloco, que a gente ainda consegue ler. Paziano, antes da gente continuar aqui o nosso tema da morte, é interessante agora que me veio essa imagem na cabeça. A gente associa muito a morte com o preto e a vida com o branco. E hoje, sem combinar, você está de preto e eu estou de branco. É mesmo, né? Olha só, que interessante. Yin e Yang. Yin e Yang. Está vendo? Que interessante. Eu queria, Paziano, antes da gente continuar o assunto, que você falasse um pouco sobre o trabalho que o IDHP faz. Tá. Toda semana a gente lembra aqui do nosso trabalho. Sim. É bom lembrar, né? Para marcar para vocês. A gente está falando aqui de morte e de vida. E o IDHP tem como missão valorizar a vida. Todas as nossas atividades são para isso. Para deixar a vida mais motivadora, com mais saúde, mais harmonia. E diversas atividades, eu atendo como terapeuta acupunturista, orientador em terapias naturais. E quando a gente fala em terapias, nós temos um trabalho chamado Oficina da Mente, que é um trabalho que mexemos com o emocional, com o psíquico, que são essas questões que a gente conversa aqui, né, Júlio? Só que é um trabalho individual, dirigido. Então, as pessoas que estão com muita ansiedade, com alguns probleminhas, a gente tem um trabalho específico para isso. com ou sem acupuntura, tá? Liga, conversa, a gente vê isso direitinho. Temos também meditação, né, cursos de meditação. O curso, oficinantemente, como eu disse, também tem em grupo. Mas tudo você vê no nosso site. É pazian.com.br pazian.com.br Você tem as informações, tem aulas de yoga também, com o professor Eleni Arcuri. Nós temos agora a reflexologia podal com a dona Samira. Olha só, que legal. Enfim, entra no site ou você liga. Fala com a Patrícia, 2591-9876. 2591-9876. E todo esse trabalho da internet, do site, é feito pela Dani. Quando eu não falo aquela, fica bravo, porque eu não falo o mundo do alô. Tem que lembrar da Dani, né? Tem que lembrar da Dani, né? Que faz o suporte aí, toda a parte de informática e tudo mais. Bacana fazer. Falou o telefone? Falou. Falou assim, telefone o site, conheçam o trabalho do DHP, que é muito bacana, muito legal. Pazian, a gente terminou o terceiro bloco falando sobre duas vertentes, né? Sobre vidas passadas. A primeira, que a gente citou, é de uma morte brutal, sofrida pelo espírito em vidas passadas. A segunda, que eu queria trazer para o programa, é um caminho onde a pessoa foi uma assassina numa vida passada. Ela provocou a morte, independente da forma. Morte de outras pessoas. Morte de outras pessoas. Tá. E nesta vida, nessa encarnação, ela vem com esse medo da morte. Isso, a gente poderia dizer que é um medo de encontrar quem está lá do outro lado, esperando ela chegar, ou é mesmo uma marca que fica no espírito dessa relação que ele teve com a morte. Você diz um medo, assim, muito forte de morrer. Exatamente. Tá. Bom, sempre que a gente comentar algo assim a esse respeito, vão ser, assim, hipóteses e opiniões, porque não é uma coisa determinada. A probabilidade seria de que o medo seria de encontrar as vítimas, né, de outras vidas, porque provavelmente ele passou um período meio turbulento no astral. E vem, muitas vezes, com uma missão, com uma tarefa redentora, que às vezes ele se sente incapaz de cumprir alguma coisa nesse sentido. Então, a vida é um pouquinho mais forte, a sua missão de vida, vamos dizer assim. Então, pode ser que ele tenha um medo de não conseguir voltar para lá e encontrar as mesmas coisas, ou de que essas entidades, né, sejam vingativas e estejam ali com ele o tempo todo. Mas é uma série de coisas. Talvez ele relembre a forma como matou as outras pessoas, e isso faça com que ele se veja morrendo daquele jeito. Também. Uma imagem muito forte, né? É. Eu acho que vem com um certo distúrbio, sim. O planejamento reencarnatório, ele pode ser trabalhado de uma forma que a pessoa coloque esse medo nela? Do tipo, você vai ter medo da morte, desta forma, para que você não cause a morte? Não sei, Júlio. Eu penso que as entidades, né, siderais que cuidam disso, elas devem sempre focar o adiantamento da pessoa. A gente, quando pensa assim num criminoso, num assassino, nós usamos o nosso julgamento. Sim. Crime e castigo. Então, a gente pensa assim, ele tem que ter algo para ser punido pelo que fez. Quando se fala em medo ou amor, e talvez não, ele tem, talvez dissessem assim, ele tem que ter condições, né, de pagar, vamos dizer, pelo que fez, de uma forma diferente. Evoluindo, tentando compensar isso com as vítimas, com amor, com serviços, né? Então, eu não acho que assim, que o medo viria para evitar que ele fizesse. Não, talvez eu acho que fosse uma situação natural. O Espírito mesmo se cobra, acho que a consciência dele se cobraria. O que eles fazem é permitir que isso aconteça, para que naturalmente ele entenda, né, o mal ocasionado, para que não faça mais. E o próprio Espírito sabe disso, né? Sabe, a gente sabe quando faz coisa errada, não sabe. Poxa, a gente sabe, adianta fazer escondido, né? E a gente já volta com a nossa listinha aqui, para conseguir se recuperar. Exatamente. É interessante que eu lembrei de uma fala do Adão Nonato, nosso querido Adão Nonato, já teve programa aqui na TV, tem programa na Rádio Boa Nova. E não vou lembrar exatamente o que ele falou, mas a ideia do que ele falou, falando sobre essas pessoas que causaram a morte, ele falava, ele fala, né, você paga a morte com a vida. Porque muita gente tem essa ideia da lei de Italião. Isso. Ah, então eu matei, eu envenenei alguém, então nessa vida eu vou ser envenenado? Não. Você vai pagar com a vida. Você vai ter várias oportunidades de fazer o bem. E isso vai, vamos usar bem entre aspas, limpar a sua ficha. É, porque senão não faria muito sentido, né? Que raio de lei é essa? Que você deu um tapa, tem que levar um tapa. Deu um tiro, vai levar um tiro. E fala-se muito da lei da graça, a lei do perdão, a lei do amor. Exatamente. Que a gente não consegue entender ainda, né, na sua amplitude. Então deve ter outros mecanismos que, com amor, com gestos de boa vontade, consiga minimizar atos errados que tenham feito. Que aí, essa seria a lei de ação e reação. Que as pessoas confundem, até é interessante a gente falar disso, as pessoas confundem causa e efeito com ação e reação. Porque ação e reação é na física, né? É isso que você falou. Isso. Você bate de um lado, devolve do outro, bate de um lado, devolve do outro. E isso fica eternamente. A causa e efeito é justamente essa ideia de que você pode se depurar e aprender com as suas novas ações. Exatamente. Inclusive deixando de passar por uma determinada situação, porque, através de observação, estudo, aprende. Então não tem mais necessidade de passar por aquilo, porque já aprendeu. Exatamente. Então pode ser minimizado aquele, vamos chamar de karma negativo, através de um estudo, de uma conduta de pensamentos mais elevada, de atitudes mais elevadas, você consegue eliminar um monte de coisa, um monte de tranqueira que quer passar pela vida. E isso que a gente poderia deixar como uma dica para a pessoa aproveitar a vida e vivenciá-la. E até como você falou, uma frase de Jesus, né? De ir lá e se resolver com os seus inimigos. É duro às vezes, sabe? Você está com um probleminha, alguém que não desce. Você fala, puxa, mas eu tenho aquilo lá. Vai por partes, né? Começa a não desejar mal. Rogar praga. Acho que rogar praga, o que que é? É ficar, ah, ele vai ver só o que ele encontra pela vida. Deus é minha testemunha, né? Vai ter a justiça que merece. Isso, isso é rogar praga. Então, parar com isso e, quem sabe, um dia você consiga sentir aquela pessoa como igual a você. Se a gente já começar a mudar esses pensamentos, isso vai ajudar a gente a mudar a nossa atitude também? Não tenha dúvida. É que a atitude é uma consequência do que somos, né? Do que a gente pensa. A gente vai agir naturalmente. E o que a gente poderia deixar, Pazenco, como uma consideração final a respeito do medo da morte para quem está nos acompanhando agora? Que perca o medo de viver. Não tenha medo de viver. Viva. Não viva pensando na morte. Viva pensando na vida. A morte é um passo para uma outra dimensão. Se procurar viver de uma forma legal, procurando não prejudicar ninguém, vivendo com amor, com satisfação, essa passagem vai ser tranquila. E não fica pensando nela, pensa no agora, neste momento. Porque na hora que chegar, eu acho que você, eu, nós aqui, estaremos preparados para isso. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Ele quer. E nós agradecemos a vocês que participaram hoje do programa, vocês que estiveram conosco em sintonia no Brasil e no mundo inteiro, aqui pela TV Mundo Maior. O programa Oficina da Mente volta na semana que vem, das 4h às 5h da tarde, aqui, ao vivo, para você. Um grande abraço, tenham todos uma ótima semana e fiquem com Deus. Um grande abraço, tenham todos uma ótima semana e fiquem com Deus. Um grande abraço, tenham todos uma ótima semana.